A partir de hoje, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador abre inscrição para o preenchimento de mais de mil vagas de emprego para ajudantes e auxiliares de diversas áreas, na capital e na grande São Paulo. O repórter Daniele Berti tem mais informações. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. As oportunidades são para candidatos com ou sem experiência, com ensino fundamental ou médio. Os salários variam de R$ 732 a R$ 2.135. Hoje também, o Centro disponibiliza 100 vagas temporárias para homens que queiram trabalhar na montagem do Carnaval de São Paulo, na montagem da estrutura do Carnaval de São Paulo. Estamos com o Williams Ferreira, coordenador do Centro de Solidariedade, que vai nos dar mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Williams. Como os interessados podem fazer para se candidatar a essas vagas? Sim, essas vagas estão distribuídas na capital paulista e na grande São Paulo. E por ser uma vaga que estão nessas condições, os candidatos podem comparecer em qualquer um dos nossos postos aqui da capital. Nós estamos aqui na Rua Galvão Bueno, 782. Nós temos mais dois postos para quem mora na Zona Sul, que é na Rua Barão do Rio Branco, 864. E também ali em Capão Redondo, que é na Estrada Itapicerica, 3.770. E os candidatos devem trazer apenas a carteira profissional, CPF, RG e o número do PIS. Já para as vagas do Carnaval, que são vagas temporárias, essas seleções estarão ocorrendo somente essa semana, de hoje até quinta-feira. São vagas para auxiliar de montagem de estruturas metálicas. E o candidato precisa ter um bom porte físico, precisa ter disponibilidade de horário. E também, de preferência, morar perto de qualquer estação do metrô ou do trem. Com relação ao horário de funcionamento do Centro de Solidariedade, o senhor poderia falar para a gente qual é o horário? Sim, o horário é de segunda a sexta, das 7h às 16h. Tá certo, muito obrigada, Williams. É com você, Aldo, no estúdio. Obrigado, Daniela, pelas informações, Gabriela.